O meu convidado para o Café de Hoje é vereador, músico, tem um grupo de pagode com seu nome. Durante muitos anos trabalhou como atendente de farmácia e é uma figura conhecidíssima aqui em Dom Pedreto. William Bueno, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Luquinhas. Um abraço, Jason, também que está aqui com a gente. A todos que nos assistem nesse momento. Eu quero começar essa nossa conversa falando sobre o nosso último encontro que foi no Carnaval de Rua desse ano agora. Essa última edição, essa retomada do Carnaval, né? Tu foste um dos puxadores do Malandros da Rio Branco e eu queria que tu comentasse um pouquinho do que foi aquilo, principalmente a segunda noite. Porque para quem estava de fora trabalhando, assistindo, foi uma espécie de cartarse o que aconteceu, né? O público começou a cantar junto e ovacionar. Como foi? Deu para perceber naquele momento esse carinho? Deu para sentir a emoção ou só depois que tu foi perceber o que aconteceu naquele momento? Bom, eu me arrepio até hoje, né? Porque realmente foi um momento muito emocionante. Faz anos, né? Fazem anos que há mais de... só nos Malandros da Rio Branco faz mais de 13 anos que eu sou puxador. E de 2014 para cá eu passei a fazer o Sambas em Redos. O Sambas do Malandros da Rio Branco, já fiz em outras escolas. Mas esse ano foi em parceria com a Cainá Oliveira, que foi uma comadre minha e uma grande parceira nas composições. Aí surgiu o Samba desse ano. E o Samba desse ano foi emocionante. À medida do que a gente começou, do que eu levei, do que a gente levou nos ensaios, né? É claro que a gente imprimiu cópias, deu para o público cantar, para as pessoas que iam nos assistir. E ali a gente já começava a sentir a energia e a reciprocidade que o Samba estava trazendo. Porque era um Samba, que foi um Samba inspirado nesse momento atual que a gente vive. Antigamente nós tínhamos alguns Sambas, principalmente nos Malandros da Rio Branco, que diziam que Malandro da Rio Branco ia sair, ia voltar na quinta-feira. E tinha toda aquela coisa que era bacana, era. Mas eu acho que, principalmente para os dias de hoje, a gente tem que abraçar, respeitar, incentivar mais a mulher. Então esse Samba, ele trouxe um pouco do respeito e dizer que estava com saudades das velhas amizades do Teu Rebolar, que era o tema, que era realmente pós-pandemia, estava com saudade das amizades, desses reencontros com os amigos e da companhia da Negamaria, né? Que o que seria do homem sem uma grande mulher. Então fala também sobre fé, que a gente nunca perca o brilho no olhar e de seguir em frente e que a paz seja a senha para a gente ser feliz com as nossas resenhas. É uma parte da música também. Então é uma música que foi inspirada muito nas atualidades e que a gente use ela para o nosso dia a dia, né? Então foi um samba maravilhoso que quando foi cantado na Avenida, na segunda noite, primeira noite a gente já teve, né? Deu para sentir um bacana, assim, uma energia muito massa. Agora segunda noite, quando a gente também deu para o público cantar e toda a praça, o povo todo cantando, o pessoal me mandava vídeo em casa. Olha que cara, eu vou mostrar que eu estou arrepiado, gente. Não, realmente a impressão que passou foi essa coisa da Catarse, né? Porque todo mundo comprou aquela ideia e foi. E vocês ficaram um tempão na Avenida e o pessoal cantando junto. Cantando junto. Mas Lanzo do Serro Branco tem uma coisa muito bonita. Até quero mandar um abraço aqui para todas as outras entidades que foram maravilhosas também e que fizeram o Carnaval acontecer. Tem uma moça, a dona Suzy Mara Pires, que ela tem um problema de saúde, onde ela botou a cara a tapa e fez acontecer o Carnaval Bloco da Vaca. Quero parabenizar também a dona Marta e todo o pessoal dos Vagalumes do Luar. Também o tio Mário, que ele mesmo cantou. A primeira vez que eu vi o tio Mário cantar no Bloco dele. Maravilhoso também. Então, eles todos são de parabéns. O Elpidio, né? Que é o presidente dos Malandros da Rio Branco. Então, quando o pessoal cantou aquilo ali, na realidade, tem uma coisa que não pedreta. O povo sempre espera o Malandros cruzar. O Malandros da Rio Branco sempre foi muito bem, não sendo arrogante no que eu estou falando, eu estou dizendo porque eu, desde menininho, muito antes de ser puxador dos Malandros da Rio Branco, eu assistia e via. É que é um bloco super tradicional, né? Exatamente. Pelo seu modo tradicional, o seu modo meio diferente de ser, que é um bloco só de homens. Hoje tem o bloco das Negas Marias, né? Então, mandar um beijo para elas também, que foram uma das grandes causadoras do bloco, ter sido um sucesso esse ano na Avenida também foi. A ajuda da Organização das Negas Marias. Por isso que eu digo, por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. E elas sabem que tem parte importantíssima nesse grande sucesso que foi esse ano. Foi um dos anos que eu fiquei, se não foi o ano mais feliz da minha estadia dentro dos Malandros, foi, com certeza, o mais marcante para mim. Foi maravilhoso. Foi uma emoção única, um sentimento único que, não sei o que dizer, cara, é só quem vive sabe. Perfeito. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar do passado. Muitas pessoas, assim como eu, talvez lembrem de ti da época da farmácia. Principalmente pela tua atuação, em plena Barão do Pacaraí, com o microfone em punho, atraindo os clientes. eu queria que tu recordasse um pouco disso e comentasse se isso contribuiu para que tu te popularizasse pela cidade. Bom, desde de novinho, desde mocinho, eu comecei a trabalhar aos oito anos de idade. Vendia pães, vendia pastel em estádios, em jogos de futebol, sempre para ajudar a complementar a renda em casa. Então, nós tivemos uma infância muito sofrida, mas isso tudo serviu de degrau para eu estar hoje onde eu estou. Então, quando eu fui criado por uma mãe, a dona Zaira, quero mandar um beijo para ela, amo para caramba e é a causadora, a grande causadora de eu estar hoje, tanto como ser humano, como profissional hoje na atividade, eu sempre tive muito respeito, sempre tive esse jeito muito espavitado, muito doido, comunicador, mas sempre fui muito respeitador e trabalhei muito assim, sempre trabalhei da forma correta. Então, dentro de todos esses meus anos, algumas pessoas dão hoje a minha candidatura pela farmácia, muitos ou porque outros já não saíram e me ajudaram bastante, mas eu tenho um conhecimento de pessoas, eu sou muito conhecido na cidade e nos quatro cantos, por quê? Trabalhei em vários lugares, por eu começar a trabalhar nos oito anos, já capinei, já pintei casa, já fui borracheiro, fui para o exército, fiquei anos no exército, adquiri grandes amizades, trabalhei na barragem, então trabalhei em lancherias, trabalhei em obras, fui da agência de modelo aqui também, de Dom Pedrito, onde conheci muita gente, depois fui para a farmácia, onde conheci muita gente também e me ajudou muito na forma de falar, de conhecer e eu abracei muito a causa de pessoas que eu não conhecia, por quê? Eu queria ser professor de educação física, era o meu sonho de guri. E aí, quando eu entrei na farmácia, eu comecei a atender pessoas, então eu nunca fui o melhor vendedor, nem da farmácia São João, nem da Mais Econômica, nunca fui o melhor vendedor, apesar de ter sempre números expressivos, de vender muito bem, eu nunca fui o melhor vendedor, porque eu nunca foquei em vender o produto, eu sempre foquei em atender as pessoas, é uma coisa, um respeito, um amor, um carinho que eu sempre trouxe de casa, independente da classe social, da classe racial, do sexo, eu sempre respeitei a pessoa e me coloquei no lugar dela, como que tu gostaria de ser atendido? Como que eu gostaria de ser atendido? É dessa forma que eu vou te atender. Se tu levantar o totom, eu não vou entrar na tua, vamos igualar, vamos conversar, o que houve? O que está acontecendo contigo? Às vezes a pessoa ia comprar uma tipirona, não tinha, pare e senta aí, pode ser um paracetamol? Não pode. Quer que eu encomende uma tipirona para ti? Quer tomar uma água? O que está acontecendo? Por que tu está chorando? Entendeu? Então, eu atendi as pessoas. Então, e nós tínhamos alguma, nós temos algumas causas sociais que a gente abraça por fora. eu tinha desde essa época da farmácia, só que a farmácia me tomava muito tempo. Então, eu precisava de um tempo a mais para trabalhar com isso, precisava de um tempo a mais para me empoderar também... De que forma que eu vou te dizer? Eu gostava, eu sempre gostei muito, gostei muito de ajudar pessoas a se eleger. Eu tenho outras pessoas que se candidataram, e eu ajudei a se elegerem. E sentia uma reciprocidade de um lado, não sentia de outro, não que as pessoas não fizessem. Eu não sentia. Então, eu queria saber, eu tinha essa curiosidade. Cara, e essa área aqui, eu acho que poderia ser assim. Então, vamos lá. Eu quero representar o povo. Se eu atendo, eu gosto muito de atender, eu digo agora, eu quero atender a população. Eu quero saber quais são os anseios, eu quero saber quais são os meus limites. O que eu posso fazer? E foi isso que te motivou uma candidatura? Foi isso que me motivou. Foi o atendimento ao público, o amor, o respeito, o carinho, e principalmente, ter um tempo a mais para o povo. Tanto que, a única promessa que eu fiz, apesar que algumas coisas diziam assim, ah, o Will foi lá e se comprometeu com a causa animal, o William foi lá e... Não. Eu me comprometi. A única promessa que eu fiz foi trabalhar. Eu ajudo, sim, de forma informal na Casa Animal, onde a gente já fez resgate. Volta e meia, eu tenho contato com as meninas da ONG. Tenho, sim, e elas têm como provar. Tem muitas pessoas que usam as redes sociais de forma incorreta para dizer, ah, mas fulano ajuda. Eu, da forma, da medida do possível que eu posso ajudar, eu ajudo. Mas é que é Dom Pedrito inteiro solicitando a gente. Então, muitas vezes, eu não tenho tempo nem para a minha família. Às vezes, são 10, 11 horas da noite, eu estou na rua atendendo pessoas. E era isso que eu queria mesmo. Só que... O que que acontece? Eu acho que... Que eu estou... Eu estou muito feliz com o meu trabalho, porque foi o que eu me comprometi a fazer. Eu jamais vou conseguir atender tudo. Isso aí tu pode ter certeza. Às vezes são... Eu tenho três Facebooks, um Instagram e WhatsApp. Às vezes são 15 a 20 mensagens em cada um. Aí tu imagina por dia. E às vezes coisas que não é de um vereador. São pessoas querendo conversar. Eu já fazia isso na farmácia. E eu faço isso hoje. As pessoas não perderam o contato comigo. As pessoas dizem assim, ah, mas eu... Tal coisa porque o vereador não sei o quê. É só ir no gabinete. Eu digo para ti, vai no gabinete. Eu falo para as pessoas, vão no gabinete. Nosso gabinete, ele é atendido da hora que abre, a hora que fecha. Sabe por quê? É aberto. Chegou ali, tu vai receber. Vai ser recebido. Vai ser atendido. Por quê? Às vezes eu estou em reunião. Terças-feiras tem as sessões da Câmara. Na quinta tem as comissões. Mas eu estando no gabinete, mas o meu assessor está sempre ali. Quando a gente termina de atender uma menina do telefone, olha, tem gente aqui. Sobe. Tem outro... Sobe. A pessoa aqui não sobe, ou porque às vezes estou atrapressada, ou às vezes quer falar só comigo. O nosso gabinete, quando abre, o meu assessor chega um pouco antes do que eu. Ele é atendido na hora que abre a Câmara até o final. Porque eu sou... Eu sempre bato o cadeado. Último a sair. Então, a pessoa que tem que ser atendida, vai lá e vai ser atendido. Entendeu? Então, eu digo assim, às vezes a pessoa vai lá e bota o vereador, não sei o quê. Ah, o vereador... Mas, cara, a Câmara... Por isso que eu digo assim, nós temos um costume que eu acho escroto, acho nojento, acho erradíssimo. Que antigamente... Ah, porque eu tenho que te dar fardamento. Aí eu tenho que te dar material para a tua casa. Tu está comprando o voto da pessoa. Como é que tu vai cobrar durante os quatro anos do vereador? Que te dá isso, te dá aquilo, te dá aquilo. Ele está comprando. Vou te dizer errado. Sabia que isso é crime? Isso é crime. O vereador tem que ser cobrado pelo trabalho dele como legislador. Se tu vai ajudar, tu tem que ajudar a decoração, como ser humano. Uma alimentação, uma coisa... Hoje existe crase, existe tudo, eu sempre encaminho. Obviamente que a gente tem outros programas sociais fora disso, onde a gente trabalha de forma informal. Tá, mas o vereador não é para te dar dinheiro para te comprar fardamento. Ah, mas o meu time foi porque tu me deu fardamento. Mas foi errado. Eu, quando as pessoas me procuram, eu digo, vamos fazer uma campanha? Vamos fazer uma campanha que te ajuda a vender rifa? Vamos fazer tal coisa? Vamos fazer uma live? Eu tenho meu grupo, vamos fazer um evento para nós pegar esse dinheiro? Aí que é bacana. Agora não... Ai, vou te dar um fardamento. Vou te dar uma telha para a tua casa. Existem secretarias para fazer isso hoje. Para ajudar as pessoas. E é isso que as pessoas têm que entender. É o que eu passo para as pessoas. Porque eu sou de bairro, eu sou de vila, eu moro num bairro, cara. Então eu me criei no meio dos bairros. Então como é que muitos hoje, às vezes eles focam tanto. Esses dias eu fiquei triste. Porque as pessoas, onde tu mais espera que tu seja acolhido, tu não é. Porque quando sempre concilia... Hoje nós somos três vereadores. Aí quando falo, batem muito na pessoa William Bueno. O pagode do Will. Mas não sabe que todos os dias de manhã eu estou ali. Todos os dias. a não ser se tiver alguma... Como a nossa rede de informática, que não é muito boa. Às vezes eu tenho audiências públicas que eu faço ler casa, depois eu venho para cá. Tem algum serviço antes de chegar na cana, mas eu venho. Eu estou aqui. Então isso que a população tem que saber. Legislador. O que é ser um legislador? Pode vir aqui acompanhando o meu gabinete. Eu posso mostrar os projetos, os trabalhos. De que forma a gente trabalha. As pessoas vêm aqui. Tu sabe que a gente tem... Eu tenho até um trabalho que muita gente não sabe aqui no meu gabinete, que é o emprego. Estimular o emprego e preparar a pessoa para o emprego. Porque hoje em dia a gente faz muito currículo ali. E era uma coisa que eu via que a Câmara de Vereadores faz muito currículo. Mas tu sabe entregar um currículo? Tu sabe te portar na frente do empregador? Tu sabe quais são as palavras que tu tem que falar? Não. Hoje a internet tirou muito isso. E o despreparo é enorme. As pessoas chegam com um currículo e dizem assim, eu vim ter soltado um currículo. E vai embora. E não é assim. Tem que ter o diálogo. E isso a gente faz no gabinete. E tu sabe que esse tipo de discussão tem sido bastante recorrente nas redes sociais? Que o currículo escolar acaba não preparando os seus jovens, futuros profissionais, para esse tipo de situação. Tu acha que isso seria prudente de ser trabalhado em sala de aula, por exemplo? Com certeza. Com certeza. E assim como as políticas públicas. O povo tem que saber, quando tu vota, qual é o teu direito e os teus deveres? As crianças, eu tenho um trabalho, um projeto do meu primeiro ano. Nos primeiros meses eu consegui já ser aprovado um projeto do bullying. Aqui eu trabalho educação, respeito. A gente fala sobre tolerância, a gente fala sobre racismo, a gente fala sobre violência, a gente fala sobre diversos assuntos dentro desse projeto. E eu vou até as escolas e faço essa abordagem. A gente conversa, já ganhei vários presentes. Não que eu faça esperando o presente. O meu presente maior é o andamento, é a formação do cidadão. Então a gente faz várias palestras, inclusive esse ano o Exército vai abrir as portas para mim também. Eu abri a porta desse projeto para o Exército também, que eles sejam parceiros nossos. Então esse tipo de trabalho me enche de orgulho e me deixa muito feliz. Porque, Lucas, eu digo assim, quando eu votava em alguém, quando as pessoas votam em alguém, pergunta nos últimos quatro, cinco mandatos se elas lembram quem elas votaram. Tem gente que não lembra qual foi o último candidato que ela votou. E isso é triste, isso é horrível. Eu não quero ficar marcado por ser o segundo mais votado ano passado, ano retrasado. Eu quero ser lembrado pelo que eu fiz, pelo que eu trabalhei. O que que tu fizesse realmente? O que que tu foi para a pessoa? Eu trabalho ali dentro da câmera, quando a gente sai, 85% das pessoas que foram ali, que eu fiz essa abordagem, fiz o currículo, as pessoas estão saindo, ah, obrigado, vão embora, eu digo, não, volta aqui, me entrega o currículo. Aí as pessoas não estão preparadas, a gente prepara elas, eles saem ali. Daqui uma, duas semanas eu estou me ligando e me agradecendo. Então, para mim, isso é muito satisfatório. Porque a gente está levando alimentação para dentro da casa dela. E quando essas pessoas que eu digo que, infelizmente, às vezes, as redes sociais, elas realmente dão voz a muitos imbecis. Me perdoe falar isso, mas é real. Porque é muito fácil tu bater, julgar, 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 e não conhecer, não saber como é que funciona. É pegar os pezinhos, eu muito caminhei, eu caminho para caramba, e procurar saber de que forma é feito, como pode ser feito. Já foi feito, o bairro não sabia, ia falar na rede social, e nem sabia que já tinha sido feito, cara. Mas, me desculpa, porque isso acontece muito. E quando é falado o nome do vereador William Bueno, tem muitas vezes que, muitas pessoas que me condenam pelo pagode. Mas, gente, eu abri mão da farmácia, do emprego da farmácia, eu saí porque eu quis, realmente. Porque eu tinha que estar manhã, tarde, e às vezes, da noite, eu estou nos bairros. Então, eu abri mão da farmácia, que é para mim, para poder abrir uma vaga para outra pessoa ser agraciada com o trabalho lá, e para poder ter um tempo integral, realmente, para a câmera. Mas, tem outros colegas que exercem outras funções, e está tudo certo. Isso pode ser feito. Mas, só que eu sou lembrado por ser pagodeiro. Mas, eu deixo aqui, pode comentar ali, até para os próprios colegas da câmera, quando o dia que eu cheguei alcoolizado, ou drogado, ou que não consegui desempenhar minha função por causa de um pagode, jamais. Quem me contrata, sabe que eu não faço uso de torpecentes. Eu não bebo. Quando eu bebo socialmente, dias que não tenho para fazer, mas o meu trabalho é água, meu pagode, pessoal, a gente é muito responsável. E, no outro dia, a Câmara de Vereadores. Jamais atrapalhou, interferiu no meu trabalho como legislador. E eu estou lá. E, às vezes, vem da própria comunidade esse preconceito, eu não entendi. Aí, eu não posso ser pagodeiro. Por quê? Eu não posso usar um brinco. Por quê? Eu não posso usar um cabelo grande, eu não posso usar minhas tranças. Por quê? Porque eu tenho que ser igual a todos. Por quê? Se a minha integridade moral, essa, sim, ela não pode ser abalada. Eu tenho que manter o meu caráter, o meu posicionamento. Por que eu entrei? E outra coisa, essa função de, Ah, mas não tem oposição. Como não tem oposição? Eu sempre me manifestei, inclusive, nessas eleições presidenciais, eu botei a minha cara a tapa. Enquanto a maioria ia para um lado, eu peguei e falei, eu fui para o outro lado. Teve gente que desmarcou festa comigo, teve gente que já não falou mais comigo, teve gente que me olhou de atravessado, mas eu não fugi da minha realidade, do meu posicionamento. E quando eu tenho que bater em alguma coisa que está errado na secretaria, está errado na prefeitura, no vice, no prefeito, ou nos secretários, eu vou lá e falo na tribuna. Eu não tenho que botar um contra o outro, mas eu tenho que me manifestar quando é preciso. E isso é o will, eu não tenho rabo preso com ninguém, nem com o povo, não tenho rabo preso, nem com a prefeitura, nem com a Câmara de Vereadores. Eu não devo nada para ninguém. Devo trabalho, isso sim, eu estou lá para trabalhar. Mas ele fica assim, o will na mão de alguém, pode colocar comentários se quiser. Não devo nada para ninguém. Então eu vou me manifestar sim. Quando projetos que foram, que não aconteceram, com o meu pensamento, eu fui contra. E me manifestei contra. Porque é assim o will. Eu não sou contra rico, eu não sou contra pobre, eu não sou contra a classe média. Não. Eu sou a favor do trabalho. Se uma pessoa com dinheiro for lá bater no gabinete, vai ser atendido. Se a pessoa pobre for no meu gabinete, vai ser mais atendida ainda. Eu tenho uma visão mais cuidadosa para a população menos provida. Mas eu jamais vou virar as costas para a outra. Tem um projeto que a gente agora, Mulheres e Seres Estar no Mundo, até convido todas as mulheres, é um projeto bacana, um workshop que a gente vai fazer de empreendedorismo, é o segundo ano, vai ser o dia 29 agora, vai ser no CDL. E quem é que mantém o CDL? São pessoas de aquisição alta. Como é que você encontra essas pessoas que estão me ajudando para dar projeto para pessoas que não têm condições ou que tenham ou que abraçam a população? Não tem como. Todos nós precisamos de todo mundo. Só que a gente tem que ter respeito e ética. E a coerência, obviamente. Eu não tenho. Está errado. Às vezes me passam, né? Ah, fulano foi lá e fez tal coisa. Aí eu vou lá no fulano. E aí o que aconteceu? Aconteceu tal coisa. Aí eu procuro saber pelos autos. Aí vejo que está errado, não, eu digo, ah, velho, você está errado. Não gostou? Não gostou. Mas você vai ouvir o que eu tenho que ter falado. E assim o Will. Vamos falar agora justamente sobre o lado pagodeiro, o lado artista. Você confidenciou aqui alguns preconceitos que eu não podia nem imaginar que existissem por você trabalhar com isso. Começa a ter perguntando, o pagode é um trabalho ou é um hobby? As duas coisas. As duas coisas. As duas coisas. A música consegue ter bancado de certa forma? Consegue, consegue. Tanto eu, quanto, eu vou dizer assim, tem três meninos que trabalham comigo hoje e não estão trabalhando de forma formal. E eles vivem da música, praticamente. Então, essa grana é a que leva o arroz, o feijão, paga a luz, paga a água, paga o aluguel, paga a conta lá da roupa. Essa grana, não só para os que tocam diretamente o pagode do Will, como os outros que eu contrato, às vezes, o menino do pagode do Gago, o Jordan, esses dias mesmo, tocou com a gente, o Bom, os guris do Trio Marrom, do Digão, do Cavaco, os guris do Nessa Levada. Então, eu consigo abraçar toda a gurizada e convido eles para tocar comigo. E se eles precisarem, agora há pouquinhos dias eu fiz uma percursão para o menino do Digão, o Matheus. Para mim, isso aí é super normal. só que as pessoas veem isso hoje, claro, obviamente, que é onde eu consigo dar uma tranquilizada, porque esse trabalho como vereador, ele exige muito do nosso psicológico, porque nem eu te digo, às vezes, a gente vem numa crescente tão boa, Lucas, que... E aí, você abre o Face ali para ver uma coisa e aí, ou manda para mim, diz, olha que não gostei. E aí, você vê uma mensagem assim, que não condiz com o teu trabalho. Eu já... Eu estou fazendo... Eu já estou fazendo um tratamento, tá, de saúde, tive problemas de saúde, e também, no decorrer, tive um... Agora, estou tendo crise de ansiedade, volto e meia a me dar esses problemas, mas já estou tratando isso, porque realmente é muita coisa, mas estou aprendendo a trabalhar com isso agora. Trabalhar com isso a partir de terapia? É, de terapia, descanso, sono, a própria música. Eu acho que isso é muito importante da gente falar ainda mais alguém na tua posição, porque ainda em 2023, a saúde mental é vista como uma bobagem. Não. Infelizmente, as pessoas acabam levando isso. Pelo que tu está falando aqui, estar nessa vitrine que é a política, essa é uma pergunta que ronda sempre aqui no programa, lidar com as críticas foi uma dificuldade que tu está aprendendo a lidar com elas? O problema, as críticas, elas são favoráveis, né? A gente tem que saber escutar, mas o problema não foram nem as críticas, foi no modo geral. Eu estando na vitrine hoje, o que que o Will, sem ser nem um pouco arrogante, mas aí tu vê o Will legislador, o Will pagodeiro, o sambista, dentro do carnaval, aí qualquer função anormal para muitas pessoas que vinham vereadores antes. Hoje eu fazer, para não que os outros não façam, não estou criticando, até mando um abraço para todos os meus colegas vereadores, mas hoje quando a gente faz uma coisa que foge um pouco daquela função ou daquela imagem que tu tinha do vereador, hoje tu é muito bem visto, sobe lá em cima a tua moral, mas eu faço isso naturalmente, eu não mudei nada o meu jeito de ser, eu como as mesmas coisas, eu vou nos mesmos lugares, eu falo com as mesmas pessoas e as meninas do cafezinho para mim tem o mesmo valor do prefeito da cidade. Eu não vejo diferença nenhuma nos dois, eu jamais vou falar de um jeito com um e do jeito com o outro, desde que esteja o respeito, entendeu? Então eu acho que eu sou muito visto e isso eu não soube lidar num certo determinado num certo determinado momento quando vinha algumas críticas que eu sei de umas coisas que me machucam, uma coisa que me machuca muito é a injustiça, tanto que eu altero o tom quando eu via muito na farmácia as vezes as pessoas ou por, sei lá, por ser privilegiado em algum momento ou ser desrespeitosa com outra pessoa eu já tomava pra mim. Não, parei só um pouquinho, vamos se respeitar, não é assim, fala assim e assim e assim a sala. Então hoje isso me machuca ainda, mas quando tinha algum tipo de falatória quando há algum falatório de uma coisa que não é pra ti aquilo ali e vem aquilo machuca, sabe? Mas hoje eu tô aprendendo lidar, sou mais presente na igreja também, então tô mais presente com a minha família também, essa função de eu tocar, tocar, antes eu tocava três, quatro festas no dia, hoje eu tô maneirando, é uma festa, duas no máximo e ir trabalhando no meu psicológico, diminuir um pouco a minha alimentação, tô tentando voltar à forma mais saudável de ser e não assimilar isso pra minha vida, porque eu tenho meus filhos pra criar, o Willer, a Maria Cecília, mandar um beijo pros dois, amam demais e eu tenho eles, tem a minha mãe, tem meus irmãos, tem minha esposa e é isso que eu tenho que levar pra mim, é eles que eu tenho que olhar e não dar moral ou dar bola pra qualquer tipo de outra coisa, que nem eu digo, às vezes quem tá no escuro se incomoda com a luz dos outros, mas eu sou super de boa, a minha luz é estar conversando contigo hoje, de boa, entendeu? ter tratar bem, eu ser tratado bem, a gente conversar bem, tudo que Deus te abençoe, vamos embora e tá tudo certo e a gente ser querer bem, a gente ser tratar bem, porque hoje eu estou vereador, eu não sou vereador, eu não me formei a vereador, eu estou, é momentâneo, são quatro anos, amanhã eu posso não estar, por que eu vou querer ser isso ou ser aquilo, se amanhã eu posso estar virando uma terra, um cimento como eu fazia antes, se não, a humildade, a simplicidade, ela não te faz melhor que ninguém, você faz diferente de muitos, te dar o bom convívio com as pessoas, entendeu? Então, é o atendimento, é ser o que tu é sempre, e isso às vezes acaba incomodando as pessoas e acaba sendo visto como, é, como um empecilho para algumas pessoas, mas é tranquilo. Depois disso tudo, eu acho que cabe a mim apenas, te convidar para a gente ir para o nosso ping pong, eu vou perguntar alguma coisa, tu vai me responder com a primeira que vier na tua cabeça, pode ser? Vamos então agora para o nosso ping pong, eu começo a estar perguntando, um sonho? Ver a minha comunidade feliz, como um todo, assim, bem estruturada. O medo? De me perder no meu psicológico, perder a minha saúde mental, o meu discernimento, e deixar é ser o Will Alegre. Música? Depois de Deus e Família, é tudo para mim. Política? Um desafio muito grande, que eu mato um leão por dia. Felicidade? Deus, meus filhos, minha mãe, minha esposa, meus irmãos. E quem é o William Bueno? Respira, não queremos chegar na lágrima. Não, tranquilo, tranquilo. Adiante. Cara, um lutador, um lutador, sonhador, lutador, e um lutador, um amigo, amigo assim, sabe? Quem me conhece, sabe? E um lutador, um lutador. Desculpa, desculpa, desculpa. É isso aí. William, obrigado pela tua presença, obrigado a todos que nos acompanharam. A gente vai ficando por aqui, até o próximo café, pela Querte Portal de Notícias. Obrigado. Música Música Música